A estiagem em Goiás preocupa os produtores. Muitos já começaram a plantar a nova safra e estão na torcida para que chova para valer. Pois é, eles acreditaram que a chuva de setembro ia se prolongar por mais tempo e agora estão com medo de prejuízo. Nos carros, o termômetro chega a marcar temperaturas superiores a 40 graus. Seu José Francisco tem uma plantação de hortaliças dentro de Goiânia. Com o calor extremo, teve que aumentar o fluxo de água nas plantas. Tem que aguardar direto, três, quatro vezes no dia. Esse sistema de plástico é muito bom, mas ele esquenta também. Se deixar, ele cozinha a planta. Em Goiás, o período chuvoso começou em meados de setembro, com a chegada da primavera. As primeiras chuvas até que vieram, mas em outubro o tempo voltou a mudar. A umidade caiu novamente abaixo dos 20% e a temperatura subiu de novo. Uma preocupação para o produtor rural, que acreditou que o início do período chuvoso era para valer. Em Goiás, cerca de 25% dos produtores já começaram a plantar a próxima safra da soja. Muitas das lavouras que foram plantadas lá no início desse mês, fim de setembro, foram semeadas com uma umidade do solo. E essa umidade permitiu a germinação, o desenvolvimento inicial das plantas. Porém, agora, com a umidade do solo reduzindo, as plantas podem começar a sentir, travar um pouco o desenvolvimento. A natureza não é uma ciência exata, então, por enquanto, não existem muitos motivos para ficar preocupado. O veranico só não pode se prolongar demais. Se ficar mais um prolongamento de seca, podemos ter problemas com esse plantio. Para os próximos dias, a tendência é que, devido a essa umidade na atmosfera, combinado com o calor, nós teremos pancadas de chuvas. O importante é que, nesse momento, o produtor fique atento com a possibilidade de tempestade. Nós temos um risco potencial para tempestade, praticamente, para todas as regiões do estado de Goiás, em detrimento dessas chuvas que podem, sim, ocorrerem no período da tarde, trazendo um volume excessivo. Muitos produtores sabem que as primeiras chuvas são irregulares e, por isso, só vão começar o plantio agora. É o caso do Carlos Maier, produtor de soja na região de Vianópolis. Comumente, e ao longo de tempo, 33 anos eu estou aqui na agricultura, o plantio se dá após 20 de outubro. É o que está ocorrendo esse ano. Ah, está dentro do previsto. Depois do dia 20 de outubro, hoje é 20. É, o duro é que não chove, não chove, e quando vem, vem aquele pancadão, né, para derrubar tudo.